Apesar das proibições e das orientações para a manutenção do isolamento, várias festas clandestinas foram flagradas em várias cidades brasileiras neste carnaval. Apesar da proibição por um decreto da Prefeitura e da fiscalização, o Rio de Janeiro foi palco de várias festas clandestinas. Foram registradas aglomerações na zona sul, norte e oeste da cidade. Centenas de pessoas sem máscaras foram flagradas em bares e nas ruas. Muitas voltaram a se reunir novamente depois dos locais serem interditados por fiscais. O Leblon foi o bairro com mais ocorrências. Em São Paulo, houve festa com música eletrônica e muita aglomeração nesta casa noturna da zona sul da cidade. Apesar da grave crise sanitária que assola a cidade, festas clandestinas de carnaval também ocorreram em Manaus. Pelo menos 60 pessoas chegaram a ser detidas em duas localidades. Todos foram levados a prestar depoimento por descumprirem o decreto do governo do estado, que proíbe eventos com aglomerações. Em Itacaré, no litoral da Bahia, também houve festas e muita aglomeração. Na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte, uma multidão tomou conta dessa rua estreita. Quase todo mundo estava sem máscara. Em Florianópolis, a Vigilância Sanitária informou que três locais foram interditados no sábado pela equipe de fiscalização. As festas também ocorreram na praia e atraíram muita gente que não respeitou as regras sanitárias e de distanciamento social. A cena se repetiu em Balneário Camboriú e também na Praia do Rosa. Uma fila enorme se formou em frente a esta casa noturna. Nesta outra, muita gente se divertia e consumia bebidas alcoólicas ao som de música eletrônica. A polícia militar também dispersou centenas de pessoas que estavam nas ruas em frente a bares.